Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Victor, eu sou gerente de eventos no Reactor São Paulo. Obrigado a todos por se juntarem a nós para este evento ao vivo. Uma mesa redonda, com experiências reais, mostrando o que funciona, o que não funciona e quais são os principais pontos críticos que você deve prestar atenção ao criar sua própria startup. O tema de hoje é investimentos e incentivos para startups. Qual o próximo passo e como obtê-los? Em seguida, teremos uma oportunidade para perguntas e respostas. Antes de começarmos, algumas informações para compartilhar. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Caso alguém não tenha feito o check-in neste evento, peço que façam no link, que já está aí no chat, informando o ID 14153. Ao realizar o check-in, você recebe links com conteúdos para as sessões desta série de eventos. Algumas orientações. Este evento é um evento gravado e ele vai ficar disponível nas próximas 48 horas no canal do YouTube do Microsoft Reactor. Fiquem à vontade para usar o chat para perguntas, dúvidas. A gente vai consolidando tudo e no final o host vai direcionando. E no chat eu vou compartilhar também outros dois links. Um que é a página do Reactor no Meetup, caso vocês ainda não façam parte. E um outro para receberem a nossa newsletter mensal e conhecerem todas as sessões do Reactor São Paulo. Então vamos lá. Nosso host de hoje é o Mário Trentinho. Ele é Microsoft MVP e Regional Director. Bom, vamos lá pessoal. Boa tarde. Obrigado pela introdução. Hoje vamos falar sobre investimentos. Então como obter investimentos e incentivos para startups. Cada vez mais temos novas startups no Brasil. E muitas pessoas buscando formas de criar as suas startups. Como que isso agrega valor. E como que você pode buscar, sejam incubadoras, investidores anjos, outras formas de investimento. E hoje nós temos convidados muito especiais que estão passando por esse momento. Ou passaram por esse momento. Vou apresentar cada um deles individualmente. Gostaria de chamar em primeiro lugar o Jamil Lopes. CEO da MS Edu Invoke Technology. Para que possa se apresentar aqui o Jamil. Trabalhando já há bastante tempo com tecnologias Microsoft. E hoje é diretor executivo responsável pela parte de pesquisa, desenvolvimento e relações com clientes da MS Edu Invoke Technology. Fala um pouquinho você, Jamil. Como é que está aí o estágio da empresa? O que já passou? E o que está acontecendo por aí agora? Tudo bom, Trentin? Olá a todos. Muito obrigado pela presença aqui no nosso evento. Lembrando que é uma série de eventos. Então, a semana toda, todo mundo falando sobre diversas ações em relação a startups. E acho muito importante que vocês façam a inscrição e participem. Para poder se enriquecer um pouco mais de conteúdo relacionado a startups. Bom, a gente já passou há muito tempo atrás por estágios de incubação. A gente teve muito apoio por parte da Microsoft. E a gente, como regional da Erecto, também auxiliamos outras empresas e outras pessoas nesse quesito de integração com startups. Eu fiquei muito tempo baseado ali no local que a gente chama de Habitat, onde naquela época tínhamos 270 startups incubadas naquele local. E como Microsoft, como RD, eu ajudei bastante essas startups a conseguirem ou levantar fundos ou fazer a ideia decolar. Mas aí no decorrer dessa conversa aqui, desse bate-papo, eu vou explicar um pouco melhor. O que a gente fez e qual seria o caminho das pedras hoje. Muito bem, gostaria de chamar agora o Pietro Bonfiglioli, da Fisher Venture Builder. Posso também apresentar um pouco a Fisher Venture Builder, que é então uma criadora de startups. Não uma startup, também criadora de startups. Como é que funciona isso e como é que foram os momentos da empresa até agora? Obrigado. Desculpa, pessoal, estava com o microfone aqui. O Ednilson que me avisou aqui. Estava... Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal da Microsoft, pelo convite. É isso mesmo que você falou. A Fisher é uma startup que cria startups. Na verdade, a gente é uma Venture Builder, ou Startup Studio, como chamam lá fora também. E a gente gosta de se posicionar como empreendedores seriais. Ou seja, a gente cria uma startup atrás da outra, ajudando empreendedores e fundadores a passarem por esse ciclo de uma forma mais suave, digamos assim, com menos erros, menos riscos, porque a gente pega os aprendizados do que a gente já viveu atrás e aplica nos novos negócios. E, obviamente, isso envolve a captação de recursos. Então, a gente na Fisher fez captação com investidores e também em cada negócio do portfólio, com as suas diferenças, eles passam por todos esses processos de captar recursos, conversar com investidores e lidar depois com investidores ao longo da vida da startup. Muito bem. Agora, eu queria chamar o Guilherme, então, para falar um pouco sobre a Clearbook. A Clearbook também é uma outra startup. E o Guilherme está como Head de Business e Product desta startup. Fala um pouco sobre a startup Clearbook, Guilherme. Salve, Mário. Tudo bem, pessoal? Primeiro, muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo espaço. É super legal também estar dividindo esse espaço com o Pietro. Afinal, acho que até como prova do próprio modelo, a Clearbook já esteve dentro da ficha, inclusive. Mas hoje a Clearbook é uma plataforma de Active Crowdfunding. Basicamente, a gente conecta investidores e empreendedores. Então, é mais uma via, uma via menos óbvia, vamos dizer, que agora começa a ganhar um pouco mais de fôlego para a captação. A gente é parte hoje de uma holding, da holding da qual faz parte do mercado Bitcoin, na tua origem. Hoje a gente já tem mais de oito empresas aqui. Então, aqui é um outro olhar também, né? Porque aqui é uma outra forma de se captar, né? Que não há o Investidor Anjo ou o Fundo de Venture Capital, necessariamente. E acho que, assim, também tem muito da questão de como se constrói a relação entre empreendedores e investidores nesse processo de captação, né? Além do capital, né? Então, acho que isso vai ser uma propriedade bem legal de trocar aqui com vocês hoje. Perfeito. Muito bem. Bom, vamos passar as nossas perguntas, então, e discussão. Eu queria perguntar para o Jamil. Temos aqui diferentes tipos de empresas, né? Diferentes tipos de estágio. O Jamil teve bastante tempo. Então, como é que são esses estágios? O que você recomendaria para quem quer criar uma startup de atos? E etapas para essa obtenção? Você tem um dos early stages, onde você está criando a sua ideia, provando a sua ideia. Em que momentos buscar investidores ou buscar parceiros? Bom, primeiro tem que se entender o que é startup, né? Muitas pessoas... Eu vi bastante isso lá no... Quando a gente ficou lá no Habitat, ou até dentro de diversas reuniões da Microsoft, muitas pessoas acham que você cria startup apenas com uma ideia, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, eu vi muitas startups terem ideias boas, mas não terem o apoio ou as pessoas certas para desenvolver essa ideia. Então, não basta simplesmente ter ideias, tem que ter os profissionais para realizar essas ideias. E não adianta você só ter a ideia, pegar dinheiro e não ir para frente. Eu, na minha época lá que eu estive no Habitat, ainda estou no Habitat, né? Mas, por conta da pandemia, a gente deu uma esfriada, né? Agora, talvez, esteja retomando um pouco mais com a questão da quarentena. Mas, muitas instituições aportaram dinheiro lá para essas startups e eu vi muitas delas fracassarem por conta de... Ou inexperiência ou conta de falta de visão. Muitas vezes recebem um primeiro investimento e se divide esse valor entre os sócios e não entre o produto, entre o negócio. Então, acaba-se praticamente morrendo, né? Essa possível startup. A Microsoft tem uma parceria muito grande com startups, mas, como toda startup, ela tem que ter um produto hoje funcionando e validado. Quando nós começamos há muito tempo atrás, né? Eu montei uma empresa há muito tempo atrás que desenvolve placas para a área educacional. A gente tem aí mais de 15 mil placas já distribuídas em poucos meses na época de divulgação. E isso foi feito com... Não com o investimento anjo, mas foi feito com o investimento de uma empresa parceira que apostou no negócio, recebeu uma participação e fez a empresa decolar. Mas a gente já tinha o produto pronto, já tinha o produto testado. E o que eu posso dizer é que não adianta você simplesmente ter uma boa ideia, né? Você tem que ter as pessoas para realizarem esse... concretizarem essa ideia em produto. Perfeito. Muito bem. E aí, então, uma vez que você tem o produto, tem uma equipe com a capacidade de executar a prova, o seu negócio... Aí você pede o dinheiro. De buscar dinheiro, né? Mas qual que diferenças você vê, assim, para você, né? E como foi os estágios da empresa? Que você pode obter também financiamentos, pode obter outras formas de investimento. Que vantagens ou quando buscar um investidor ou um fundo de investimento para a sua startup? Eu já vi todas as formas, né? Eu já vi gente que simplesmente precisava, por exemplo, de crédito em nuvem para poder decolar o negócio. Eu já vi gente que precisava do estágio inicial para contratar pessoas. Eu já vi gente que precisava de dinheiro para poder montar o negócio a partir da parte contábil, né? Não tinha nem empresa formatada. Já vi gente que usou as plataformas de crowdfunding, que é... Hoje eu vi um... Acabei de receber uma, que eu faço parte também, acabei de receber um e-mail, né? De uma empresa que montou um jogo e ela já está com praticamente 2 milhões de dólares aportados ali nessa ideia dela. E fazem aí três meses, mais ou menos, que ela colocou lá o produto nesse crowdfunding. E eu acho que o melhor momento para você pedir dinheiro, na minha opinião, é quando você tem um produto, pelo menos um MVP dele. Muitas vezes é difícil para a pessoa que vai colocar o dinheiro, seja um investidor ou seja uma empresa, que vai aportar alguma coisa, ter a mesma visão de negócio ou entender como é que funciona o seu produto se você não tem um MVP. Então, o interessante é você ter um MVP, criar ali o seu produto, mesmo que de forma precária, né? Com o seu protótipo, para poder mostrar para alguém e assim poder receber dinheiro. Uma das coisas que a gente... Que eu trabalhei bastante com a Microsoft desde 2013, eu acho que eu sou o cara... Eu já sou bem velho, mas eu acho que eu sou o cara mais velho no mundo a participar da Imagine Cup da Microsoft, que é uma Copa Mundial Estudantil. E a ideia... Ela começou com uma Copa Estudantil e virou uma Copa de Empreendedores Estudantis. Onde esses estudantes montam um grupo, desenvolvem ali uma ideia, depois fazem um protótipo e começam a mostrar isso para a Microsoft e participar desse campeonato, que no final recebem aporte financeiro se ficarem entre os finalistas. E mais aqueles que não ficam entre os finalistas, eles ficam visíveis para o mercado. Então, muitas vezes, uma empresa de fora visualiza aquele produto e acaba colocando dinheiro até mais do que o prêmio que eles ganhariam ali da Microsoft. Inclusive, as inscrições agora para 2022 já estão abertas, que é a ImagineCup.com. Então, para quem é estudante de qualquer idade, a partir dos 16 anos, na verdade, a partir dos 16 anos, de qualquer escola, de qualquer nível, de qualquer lugar. É muito enriquecedor. O mercado está cheio de opções. A gente tem diversas empresas aportando. O difícil é quando você tem um produto e você, por experiência, você divulga isso para alguém que investe ali um valor X e quer receber 50% do teu negócio, às vezes até 60%. Então, é essa briga de quanto vale o meu produto. Por isso é importante você ter empresas aí, como a Fischer, por exemplo, que te dão todo o suporte, todo o apoio. Ou a Microsoft Ventures também, que ela te dá todo o apoio, todo o suporte. Então, não adianta você ter um produto e você não ter experiência. É bom que você procure bastante, pesquise bastante, leia bastante para entender em todas as etapas de investimento que você pode ter para a tua instituição, para não fazer um mau negócio ou não perder um negócio que você poderia, por conta do teu pitch ali, que não foi muito bem feito ali na hora. Com certeza. Poxa, muito bacana. Dicas interessantíssimas. Vamos aproveitar para chamar o Pietro e falar um pouco sobre também o ponto de vista do investidor. Então, o Pietro está na área de criação, junto com a Fischer, na área de criação de startups e investimento nas startups. Achei muito interessante até aqui o Clearbook. Então, nasceu de dentro da Fischer, eu não sabia. Mas, queria saber a pergunta aqui, que características ou indicadores de uma startup são importantes sobre a ótica do investidor? De uma maneira geral e depois no nicho seu, que provavelmente vocês têm uma tese de investimento particular nas fintechs, né? Mas se você fosse avaliar uma startup geral, qualquer uma, que indicadores e características você buscaria? Acho que só um ponto, a gente não investe nos negócios. A gente tem um pool de investidores dentro da Fischer que fazem normalmente os primeiros aportes nos nossos negócios. Então, a gente está muito mais do lado do fundador, a gente é muito mais o empreendedor ali, a gente está do lado da mesa do empreendedor, muito mais do que do investidor. O que a gente tem é um pool de investidores na Fischer que normalmente fazem um primeiro aporte nos negócios porque a gente mostra os negócios primeiro para eles e depois a gente vai para um processo de captação externa. E aí, concordo ali com o Jamil que o mais importante é você ter um bom time. depois você tem que ter um produto que para de pé e hoje você tem um caminhozinho depois disso muito estruturado de fundos, de empresas, de corporate venture capital, de anjos que você pode ir atrás para buscar recursos e acelerar o negócio. Mas, assim, dependente de que caminho você for seguir, contanto que seja um investidor profissional, e isso é uma dica que a gente sempre dá, pô, muito legal você ir pegar dinheiro com family and friends, tudo, pessoal conhecido, mas esse não é um negócio que é investimento em renda fixa. A pessoa tem que estar ciente que ela pode perder tudo o que ela investiu. Isso é um negócio de risco e por isso que os retornos são altos também. Então, você pegar dinheiro com quem não entende desse meio, o cara pode querer fazer conta de valuation para um negócio que está logo no começo, falar, mas seu fluxo de caixa, seu múltiplo, e não é assim que se avalia um perfil desse de negócio. O cara pode querer o dinheiro de volta, o cara pode querer uma participação muito maior, então, tudo isso vai impactando o cap table, vai impactando a participação dos fundadores, vai impactando a vida ali da startup e isso acaba não contribuindo. Às vezes, você traz um investidor que naquele momento pareceu muito bom que o cara salvou a empresa com dinheiro, mas aí o cara pega uma participação muito grande do cap table, fica enchendo o saco do investidor querendo que a startup dê lucro logo, pergunta quando vai distribuir dividendo, e não é assim que funciona. Então, acho que a primeira dica é pega dinheiro com quem entende o mercado, com quem já fez, ou vai ler, se esclarecer um pouco sobre as métricas e o que é habitual nesse setor. Aí, quando for para a rua, a primeira coisa que vai ser olhada é o time, então, pode ter um time competente ali para tocar o negócio, ter um time experiente, o time sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo, então, principalmente em estágios iniciais, se compra muito o time. Depois, se compra a ideia, obviamente, mas tem grandes chances de você precisar pivotar um negócio. Então, por isso que se compra muito o time, porque você, com o tempo, vai descobrindo caminhos que, às vezes, não estão muito claros no começo. Mas aí, depois, quando começa toda essa etapa de captação, os investidores querem ver tração, então, querem ver quanto que a startup está crescendo, querem ver uma relação entre LTV e K, que quer o lifetime value ali do cliente versus quanto custa para você trazer para o cliente, o cliente para a sua plataforma, então, porra, custa R$10,00 para eu trazer e ele consome R$20,00. Legal, tem uma conta positiva. Querem ver a recorrência, hoje em dia, business de recorrência é mais bem avaliado do que negócios onde você não tem uma previsibilidade da recorrência, então, o MRR que o pessoal fala que é a receita recorrente mensal, então, cada business vai ter um negócio, cada modelo de negócio vai ter um indicador principal, mas no final, no começo, bem no começo, isso importa menos, o que importa mais é o time, o que importa mais é uma ideia, o que importa mais é se o produto faz sentido e para de pé, se o mercado é grande o suficiente, então, acho que são esses principais pontos. Eu acho muito bacana, Pietro, vou aproveitar e chamar o Guilherme para falar um pouco sobre valuation, eu acho que uma coisa que é muito importante nas startups, o Jamil já mencionou isso e o Pietro trouxe isso também, é que você tem investidores profissionais ou uma incubadora, um fundo, enfim, quem realmente está acostumado com startups para poder investir em startups, não é renda fixa, não é uma empresa estabelecida ali que é uma SA, e a forma de o investidor fazer parte disso é bastante diferente e até não só a questão de comprar a sua empresa uma grande parte mais barata e ter uma diluição, mas aí você começa a ter desalinhamentos, é uma das coisas que a gente vê em muitas startups, às vezes a ideia é boa, você está indo em um determinado caminho, mas aí você tem investidores que não têm aquela mesma preocupação da startup, você perde, por exemplo, um caminho de crescimento ou começa a se focar em outras métricas que não eram as métricas mais importantes naquele momento startup, e a pergunta para o Guilherme é exatamente nesse sentido, em como calcular o valuation ideal de uma startup em uma fase de ideias, em uma fase de MVP, talvez já tenha algum tipo de receita, mas ainda pode ser que vá pivotar, você tem a questão de equipe, de tecnologia, então que coisas levar em consideração e como calcular esse valuation ideal de uma startup? Boa, Tentinho, obrigado pela pergunta, essa aqui eu já antecipo, vou querer dividir com o Pietro, o Pietro sem dúvida tem muito mais vivência nisso, eu estou, eu até me ouvir o que eu venho muito da parte de desenvolver o produto, a parte do que vai entrar nesse cálculo, sem dúvida, mas acho que assim, acho que esse é um tema que infelizmente não existe uma resposta matemática, por mais que o resultado seja um número, ainda mais quando a gente está falando e você falou aqui, quem tem só ideia, aí existem várias metodologias para calcular o valuation, se você só tem a ideia, você tem pouco para se colocar nessa conta, então às vezes você vai usar um método base zero mesmo, quanto que eu preciso para construir um negócio similar ao seu com base em algo que já existe, por exemplo, uma ou outra que costuma se usar olhando muito para segmento, e é isso já, mas quando a empresa ou a startup já está um pouco mais evoluída, então ela já tem mais pontos práticos e de resultado para avaliar, e isso já mais na conversa com o venture capital, que vai se considerar inclusive, por exemplo, múltiplo, e o múltiplo depende também de segmento, e esse múltiplo é de resultado financeiro, com base naquele, enfim, período, nas métricas de crescimento mesmo, como algumas que o próprio Pietro já citou, e existe também o que acho que é menos aplicável aqui no caso de startup, quando a gente considera, por exemplo, o total de ativos, mais lucro líquido, mas acho que isso é menos interessante no momento de se calcular valuation, e quando a gente entra especificamente no campo de venture capital, então a gente tem tanto aquele valuation entre o pre-money quanto o post-money, e entra sempre alguns fatores subjetivos nessa questão de múltiplos em função de segmento e outras métricas do negócio, mas eu gostaria realmente de convidar o Pietro a complementar, porque de fato valuation não é uma, apesar de ser sempre chegar num cálculo, o resultado nunca é tão exato assim. Eu vim de, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, então eu fui de investment bank, em vice-money, então valuation para mim era aquele negócio, você faz toda, monta lá o balanço, monta a DRE, faz o free cash flow lá, e mete um múltiplo no EBITDA, mete um múltiplo no, na receita, normalmente mercados tradicionais tem isso mais bem estabelecido, faz um cálculozinho lá de CF mesmo, mas nesse nosso mundo é o que o Skinner falou, não tem muito como fazer isso, acho que por dois principais motivos, um, você não tem histórico daquela empresa para você colocar na planilha, você pode colocar o que você quiser na planilha, o papel aceita tudo, o Excel aceita tudo, mas quando você está falando de uma empresa tradicional, tudo que ela coloca de projeção tem que ser baseado no que ela já fez, a empresa está aí há 20 anos, se ela não fez nada em 20 anos, por que você acha que ela vai fazer alguma coisa? Como startup é um pouco diferente, porque ela acabou de nascer, ela precisa de um dinheiro para começar, diferente de um negócio tradicional, um bootstrap, onde você vai se financiando com caixa, a startup avança dois anos em investimento e aí depois ela corre atrás dessa receita, então ela faz um investimento upfront e é assim que se financia a evolução de inovação, então, é muito difícil você querer teorizar qualquer número, então você tem basicamente dois jeitos e é um pouco o que o Skinner falou, ou você segue uma métrica de mercado, os startups nesse estágio captam tanto a tal valuation, no comecinho e isso vai mudando com o tempo, hoje em dia a gente está vendo rodadas cada vez maiores, isso é função da disponibilidade de liquidez para esse tipo de investimento, da taxa de juros no país como que está, é função de um monte de coisa, mas também do setor ia amadurecendo, mas ou você vai pela média, então, startups em fase anjo captam um milhão com valuation de 10, em conta nenhuma vai chegar em 10 milhões de um negócio que acabou de começar, mas você segue um múltiplo normal de mercado, ou você faz a conta de trás para frente, que também você pega um padrão de mercado que é quanto que as startups sofrem de diluição em cada rodada, vê o quanto você precisa e volta, então, putz, eu preciso de 2 milhões para colocar o meu produto até tal estágio, não é para dar lucro, é para chegar em tal estágio, e eu vou abrir mão de 15% do meu negócio, vou abrir mão de 10% do meu negócio, e aí você faz a conta de trás para frente e chega no valuation, depois que a startup começa a ter receita, começa a ter histórico, começa a mostrar a velocidade de crescimento, aí sim você começa a partir para métricas que normalmente são múltiplo de receita e não múltiplo de lucro ou de de ebite como é num mercado mais tradicional, mas no começo, você está apostando que aquele negócio vai valer pelo menos 10 vezes mais, então, se você ficar fazendo continha, se é 9 ou se é 10, beleza, para um fundo faz diferença, porque o cara vai ter o retorno dele ali, aumentar 10% o retorno dele, mas se você acha mesmo que é um negócio com potencial de valer 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, você não vai ficar negociando 9, 10 milhões na entrada. E acho que isso também leva a questão de confiança e a questão do alinhamento de expectativas, porque o valuation acaba sendo uma grande faixa ali, pode realmente ser bastante acima ou bastante abaixo, mas eu ouvi uma apresentação do João Kepler recentemente que ele fala sobre a questão de alinhar as expectativas e os incentivos, porque se você também, vamos dizer, diluir muito o capital do empreendedor ali, a pessoa que criou a empresa, ele vai ter menos incentivos de participar, então, sobrou 0,5% da empresa para quem é responsável pela criação do produto e pelo seu crescimento, e 99,5% de investidores, e qual o incentivo daquela pessoa de crescer, e vice-versa, então, vocês enxergam hoje que existe uma fatia ideal de participação em uma startup, por exemplo, 10%, 20%, 60%, ou é realmente caso a caso, tem algo que você vê assim como uma boa prática de participação do investidor na startup? Cara, é caso a caso, mas você tem as regrinhas, via de regra, até um Series A, você dilui a cada rodada 15% os empreendedores ou o time, então, o que se olha é time, que considera a equipe mais os fundadores, versus investidores, ou seja, quem está trabalhando no dia a dia, versus quem está investindo no negócio, e hoje você pode ter várias rodadas, você pode ter um anjo, um pre-seed, um seed, um Series A, ou você pode ter dois anjos, depois dois seeds, mas via de regra, durante essa fase seed, um empreendedor, um time, de empreendedores e equipe, se diluem até 70%, 75%, então, os investidores, eles costumam ter de 25% a 30% nessa primeira etapa, depois, o ideal é que se chegue num Series A entre perto de 60%, 50%, e aí no Series B, sim, já o time empreendedor ali, pode não ser majoritário no cap table, e aí isso vai caindo até 20% no Series D, mas isso é uma métrica de mercado, obviamente, se o negócio acelera muito rápido e consegue fazer dinheiro, precisar de menos captação, ou consegue convencer os investidores que ele vale muito mais do que aquilo, aí isso vai variando, mas via de regra são esses números aí que eu passei. Perfeito. Eu queria só complementar, Trentinho, falando que, até olhando por uma ótica da Clearbook, que a Clearbook, enquanto plataforma e empresa, a gente não investe diretamente, podemos eventualmente, claro, mas a gente, naturalmente, a gente avalia muito mais startup do que naturalmente um fundo tem a capacidade de fazer, só que lógico, a gente recebe muita coisa que a gente tem que descartar logo no começo, então a partir do formulário mesmo, só que qual que é um ponto que às vezes é, já nessa fase inicial, game breaker, assim, para a gente, é justamente olhar uma startup early stage que entregou para o teu primeiro anjo 40%, por exemplo, porque aí você passa a ter pouquíssima elasticidade para crescer esse cap table com saúde até a série A, porque aí o próximo, na verdade assim, se no anjo você entregou 40%, e acredite, isso acontece mais do que deveria, porque o cara que não tem nenhum capital próprio, normalmente, e às vezes está apaixonado na ideia, acho que a gente não vai falar tanto sobre construir a startup, mas acho que essa questão da paixão na ideia às vezes faz o cara falar, putz, eu preciso do dinheiro de qualquer jeito, então eu mesmo já prestei consultoria para empreendedor que entregou no primeiro cheque 50% da empresa a 120 mil reais, e a gente aqui que já empreendeu, empreende, sabe que hoje, ainda mais no custo profissional de tecnologia no mercado, 120 mil reais você não faz nada, em termos de empreender, então isso é um negócio muito importante a gente entender que esse cara não é o dinheiro pelo dinheiro, acho que o Jamil vai até poder falar um pouco mais sobre o perfil de investidor, mas não é o dinheiro pelo dinheiro tanto pelo perfil desse investidor quanto pelo que ele representa no seu cap table e a saúde desse cap table para o crescimento. Perfeito, muito interessante, realmente, eu acho que isso é ruim não só para a empresa, mas também não só para a empresa, mas também para o próprio investidor, talvez o anjo que pega 80% de uma empresa ele está mais se prejudicando a si próprio e a empresa talvez não tenha um bom entendimento porque você não tem esse alinhamento de crescer lá para frente, foi uma coisa que eu ouvi também recentemente até na GoNeal que é uma comunidade de governança para startups e eles falam um pouco disso também de ter esses degraus como o Pietro estava mencionando de você ir avançando na sua escada de investimento de uma maneira saudável e cada um sabe o seu papel então eu entro num momento ali como anjo mas eu pego menos da empresa com menos dinheiro só que isso vai se multiplicar quando eu entro lá na frente com os fundos enfim com outras coisas também e queria aproveitar o momento aqui e fazer uma pergunta para o Jamil até como é que foi o próprio investimento da empresa ou de outras empresas que você conheceu ali no startup o que você busca em um investidor ideal então quais características que a gente tem em um investidor ideal e para a sua startup quando eu criei eu já tinha uma empresa antes e aí eu criei uma outra que é a Invoke para trabalhar até para dar suporte à primeira empresa que eu tinha criado e assim para você não ficar utilizando o dinheiro seu de uma empresa para colocar em outra que não é o correto a gente procurou aí alguns parceiros e eu não cheguei a ter um investimento nem uma participação na minha empresa o que eu fiz foi eu tinha um produto específico achei um parceiro para cuidar da parte de vendas e comercial daquele produto que não era o meu forte meu forte era a criação do produto a parte da tecnologia então achei um parceiro para entrar com a parte comercial e aí ele pegou para ajudar nessa questão ele entrou com um aporte em dinheiro mas não pegando uma participação entre empresas daquele produto específico não da empresa inteira ele cuidava da parte comercial tinha lá uma porcentagem eu cuidava da parte técnica tinha a minha porcentagem de acordo com as vendas dele o problema é que quando você tem uma eu vi muito acontecer eu falo bastante do Habitat mas também do Cubo que são os ambientes que eu circulei bastante que são hubs de startups e eu vi muitas coisas acontecerem do cara que criou o produto ele estava tão desesperado para ter o dinheiro para fazer ele acontecer que às vezes abria mão até de 50 60% do negócio o problema é que quando ele abre mão de uma apatia tão grande ele acaba depois lá na frente tendo um desestímulo à continuidade então ele olha poxa não vai render tanto quanto eu queria estou mais destimulado a equipe em si que ele poderia até dar uma participação para a equipe estar mais interessada e ter mais vontade de fazer aquilo acontecer acaba indo para um degrau decaindo cada vez mais já vi casos em que a startup pegou dinheiro todo mundo correu e comprou um carro novo ou trocou um notebook e assim é importante dizer que o dinheiro que entra não é pro cara pode até eventualmente utilizar alguma coisa mas o dinheiro é pro negócio então eu vi muito isso mas assim é uma quantidade gigantesca de gente que pegou dinheiro separou x por cento tem o caso de um amigo meu lá de Vitória no Espírito Santo ele aportou 2 milhões e meio numa empresa para fazer para trabalhar no setor agrário era uma máquina para fazer eu não posso falar muito mas é uma máquina para fazer para fazer plantar algumas coisas lá é uma ideia bem bacana e ele recebeu esse aporte a primeira coisa que ele fez na primeira semana foi comprar um carrão a Land Rover e o negócio e isso fazem dois anos e o negócio ainda não decolou entendeu e o cara só está pedindo sempre mais dinheiro talvez que ele pede dinheiro ele dá uma porcentagem da empresa dele maior e assim está dois anos e o negócio não acontecendo é ruim para ele que acaba não ganhando pelo menos o produto é ruim para o investidor que acaba não vendo retorno e é algo realmente muito triste então tem que ter uma balança por isso que é importante você ter quem conheça do negócio pelo menos para te orientar de que forma você deve conduzir e assim realmente se no primeiro estágio de investimento você pegar uma fatia razoável mas abrir mão de uma porcentagem grande da tua empresa lá na frente para os dois não vai ser um bom negócio eu acho que isso é uma coisa fundamental faz parte acredito da educação em relação ao empreendedorismo e startups porque o próprio investidor é aquele negócio outras pessoas comentaram isso também aqui você tem a possibilidade de fazer esses investimentos em favor da empresa o que já era coisa boa para todo mundo seja o crescimento da empresa mais empregos retorno para o investidor enfim para o próprio empreendedor e quando alguma dessas áreas desbalanceia a gente vai começar a ter problemas acho que essa é uma questão o que nos leva a próxima pergunta também queria perguntar aqui para o Pietro e depois quem quiser comentar também quais são os aspectos jurídicos e legais que a gente tem que levar em consideração porque além do desalinhamento de investidores a gente vê às vezes problemas jurídicos o pessoal fez um determinado negócio e na hora que você vai ver depois como é que funciona realmente não tem nada documentado quais são as salvaguardas ou as proteções que devem ser consideradas tanto do lado do investidor quanto do lado da startup eu acho que o primeiro ponto é que startup está no começo não quer gastar dinheiro com muita coisa mas contrata um advogado é sempre uma dica que eu dou ah, advogado é caro é, advogado pode parecer caro mas a dor de cabeça lá na frente ela com certeza vai ser muito mais cara então assim se você estiver fazendo por uma plataforma como a Clearbook ou uma plataforma de Acreport Funding eles já vão dar todo o suporte de documentação todo o direcionamento direitinho mas você está levantando dinheiro com amigos com investidores próximos é contrata um advogado e aí o advogado vai colocar todos os documentos mas no final o que se usa muito no Brasil é um multo conversível você faz um multo com com o investidor que na verdade é meio que uma é uma adaptação brasileira aqui que a gente fez que o multo ele na verdade é um instrumento de de dívida então se você for emprestar dinheiro se eu for emprestar dinheiro pro Skinner o jeito de formalizar isso é através de um multo basicamente onde eu falo que eu emprestei x pro Skinner ele vai me devolver x mais y mas nas startups o modelo é um multo conversível ou seja o único jeito dele ser pago de volta através de ações da empresa e aí é combinado um percentual por que é feito assim um empresas no começo elas são limitadas e a limitada qualquer passivo que ela possa ter ele é levado pra todos os sócios então isso é um mecanismo de proteção pro investidor então o investidor no final ele é um credor daquela empresa até que ele converta aquele multo hoje com o marco legal das startups já foi aprovado a figura do investidor anjo que entende que o investidor anjo ele não tem função nenhuma na empresa ele não pode ser responsabilizado por nenhum passivo da empresa então deu mais segurança ainda mas via de regra aqui no Brasil pra estágios muito iniciais o formato de investimento é um multo conversível aí depois quando você vai captar em fundos aí você começa a fazer instrumentos pra que funcionam tanto aqui quanto lá fora porque você vai ter investidores internacionais aí a coisa vai evoluindo e aí com certeza todo mundo já tem um advogado mas agora no começo acho que além dessa dica de contratar um advogado e um advogado que entenda disso um advogado que não é desse mundo ele vai olhar multo como um contrato de dívida e ele vai montar um contrato de dívida e esse tá ferrado cuidado também com o que você com o que você promete pro seu investidor porque você pode prometer ah você vai ter dinheiro de voto você vai ter cadeira no conselho você eu vou falar com você toda semana só que isso não é não é viável não é bom pro negócio no futuro então você tem que tratar o investidor como um investidor ou ele é um cara que você tem que prestar contas prestar contas bimestral ou trimestralmente tá ok você tem o seu dever fiduciário ali você tem que proteger o patrimônio que ele investiu mas ele não é um cara que tá atuando no dia a dia ele não é um gestor do negócio ele não tem que ter poderes de de gestor então acho que essas seriam minhas duas dicas contrato advogado e trate o investidor como investidor e não como um sócio no negócio é com certeza acho que essa parte de ter um advogado é importantíssima às vezes você economiza um pouquinho de dinheiro ali mas tem vários problemas lá à frente tem até um comentário da Júlia aqui no YouTube falando que colocou um advogado como sócio não sei se de repente é uma prática pra todos depende realmente aí da sua organização dando meu pitaco aqui não entendo não sei nada do que a Júlia faz não conheço a Júlia mas assim você coloca como sócio quem vai te ajudar de uma maneira recorrente se você tá colocando alguém pro cara fazer um contrato pra você não faz isso paga ele que é mais barato o que você tem de mais caro na sua startup é o equity você não sai distribuindo ele assim agora se você tem uma parceria com escritório de advocacia que o cara vai fazer todos os seus contratos toda vez que você for contratar alguém ele vai montar o contrato de trabalho da pessoa o contrato de stock op ele vai estar do seu lado quando algum fundo for investir em você e ele vai ser seu advogado então se for um trabalho perene aí tudo bem agora você colocar um advogado na equipe pra ele fazer coisas pontuais e dar uma participação relevante pra ele eu não não faria isso a não ser que de novo você é de health tech você tem contrato com hospitais o tempo inteiro tem que ficar fazendo contrato aí beleza esse cara vai ter um trabalho permanente ele é importante pro desenvolvimento do seu negócio agora se for só pra ele montar um multo isso hoje em dia virou quase que commodity você acha hoje acho que tem um um site que se chama open law alguma coisa assim que tem modelos de contrato então eu só colocaria pra dentro do cap table quem tem uma contribuição relevante perene pro negócio e desculpa e tem que ter um contrato pra contratar o advogado é verdade esse detalhe e não pode ser o próprio advogado necessariamente que vai fazer mas acho que isso também ainda sobre a Júlia ajudando ela nesse tema eu tô com o Pietro aí nessa visão e também o seguinte um exercício pra ficar um pouco mais fácil Júlia hoje vocês devem tá mega early stage aí mas obviamente vocês devem tá fazendo um negócio que vai ganhar atração faz o exercício de imaginar tua empresa daqui a 5 anos chutando longe valendo 100 milhões de reais você tá entregando lá no futuro 4 milhões pra essa pessoa hoje então reflete-se o valor que essa pessoa vai entregar ao longo desse período e considerando que colocar hoje 4% pra essa pessoa significa um ponto a mais pra explicar pro teu próximo anjo pro teu próximo fundo pra quem vai poder entrar depois tá mas peraí o que esse cara tá fazendo aqui sabe então uma alternativa até o Trentinho comentou sobre a GONIL tal GONIL forma conselheiros e tudo mais essa é uma alternativa paralela bem interessante que é você buscar ele como advisor né como conselheiro você pode sim remunerar conselheiro com equity mas aí você não vai numa fatia tão grande a pessoa vai ter e aí realmente vai muito do que o texto falou sobre dedicação vai ser uma galera full time vai virar sócio mesmo porque vai vir aqui vai ser o seu head jurídico daqui pra sempre pô legal aí eu acho que tá super pode ser justo né esses 4% e vai como você falou como a gente comentou do estágio que tá essa empresa né sim perfeito é o que a Julia colocou aqui mesmo nos comentários mas são todas essas preocupações né que o Ramil Pietro e o Guilherme falaram aqui e uma outra coisa que eu penso na questão do sócio é que é a dedicação da pessoa então se ela faz realmente parte do negócio e não uma coisa pontual porque é algo que eu já vi bastante problemático aí no passado é que o pessoal dava também participação das empresas para a consultoria de uma determinada coisa então eu tenho até alguns colegas ali que eram professores de estratégia em faculdades em escolas de negócios aí e o pessoal em vez de receber o pagamento recebeu uma porcentagem da empresa mas eu também não vejo isso como sendo uma coisa bacana porque é uma atividade pontual realmente né ele pode te ajudar no planejamento estratégico enfim estudo de mercado é muito melhor você pagar ele de alguma maneira na minha opinião porque depois disso ele não vai mais participar e muitas vezes se é alguém que está relacionado a outra área de negócio então assim o advogado por exemplo ele vai continuar lá no seu escritório talvez assessorando várias outras empresas etc e quantos por cento do tempo ele vai estar aí na sua empresa para ele ser sócio em 4% dela né vai entender realmente o negócio está avançando aquilo então assim eu acho que a grande questão aí que foi até o que o Pietro mencionou outros mencionaram aqui também antes é que na hora que você está nessa etapa de startup é o time e o time são sócios fundadores ali mais funcionários né não um consultor pontual enfim uma pessoa PJ precisei de um sei lá uma assessoria de qualquer coisa ali e ter uma participação nisso talvez no caso aqui como uma health tech é muito regulamentado uma área bastante regulamentada aí talvez seja de várias aprovações uma série de coisas ali mas imagino que essa pessoa vai ter uma dedicação razoável para ter uma participação na empresa né se ele aparecer ali sei lá uma hora na semana não sei se contribui tanto assim não né Mariotto eu até complementaria que 4% aqui no negócio eu falaria que é dedicação integral eu não imagino ter alguém aqui porque você está dando 4% você está confiando a essa pessoa uma função importante da sua empresa cara esse cara vai desempenhar um papel tão importante que eu vou dar 4% para ele no meu negócio e aí se ele divide isso com outra coisa porra então talvez não seja tão importante ou você corre o risco de chegar uma hora que a outra coisa está melhor para o cara e ele te deixa então assim 4% para mim aqui nos nossos negócios ninguém leva participação se não for dedicação integral tem o caso que o Skinner comentou que você pode ter um conselheiro mas aí o cara é super high profile é um cara que o conhecimento dele contribui muito e aí normalmente nesses casos você nem dá participação você oferece um desconto para ele entrar na rodada de investimento mas via de regra quem tem participação é quem está full committed quem está o dia inteiro no negócio e ele te deixa ainda leva os 4% exato ou às vezes tem uma dedicação tão part time que eu acho que na verdade não contribui é uma coisa que eu sempre pensei como empresa de que uma coisa talvez um advisor como o Guilherme estava falando você pode ser advisor de várias empresas em tópicos específicos você vai lá apoiar e enfim vai embora mas o cara ser um sócio que está trabalhando lá como um diretor ou uma função executiva na sua organização mas também tem isso em três outras organizações com certeza ele não consegue contribuir com elas é muito mais um figurativo do que realmente trabalhando Trentinho eu tenho um slide aqui na verdade tem três slides para mostrar aqui da Microsoft e as informações seriam bacanas eu vou compartilhar agora só deixa eu responder essa pergunta aqui rapidinho dois por cento para trazer o investidor anjo não eu não acho que seja uma boa você pode pagar dois ou cinco por cento pelo valor que o cara trouxer mas fora do cap table se o cara trouxe cem mil pô dá dois mil para ele com um FII de originação né mas não coloca no cap table uma pessoa que vai fazer uma coisa para você uma vez só e depois nunca mais isso aí vai lá Jamil compartilha aí já tem um monte de gente brava comigo depois desse desse copo porra eu ganhei a participação na empresa estou falando para a gente aqui é rapidinho né a Microsoft tem um programa que é o Microsoft for Startups né e um dos principais problemas que a gente identificou é a pessoa ter acesso a tecnologia para desenvolver o seu negócio principalmente quando a gente fala muito em nuvem então empresas que estão começando a trabalhar agora precisam ter ali pelo menos o espaço na nuvem para desenvolver os seus produtos Microsoft tem um programa que já roda há muito tempo ajuda bastante né então ela além de você entrar no board de Microsoft for Startups e ter o seu produto visível para uma série de empresas em outros lugares ela também tem uma série de ofertas ali que eu vou mostrar daqui a pouco tem um suporte direto para o Azul e tem um suporte inclusive de técnicos da Microsoft para te ajudar nesse desenvolvimento do teu negócio então só falando do 365 nesse primeiro início esse é um produto que a Microsoft dá por um ano com exceção da nuvem que aí são dois anos então só nem 10 contas de 365 já no 25 para os usuários o Porto também tem 10 10 usuários também o Power Apps 10 o Power BI 10 para o GitHub você consegue colocar 40 usuários lá dentro para compartilhar seus arquivos para o Visual Studio completos são 5 usuários e para o Azul que é a cereja do bolo são 120 mil dólares para ser utilizado em dois anos ok? isso renovado de acordo com ou até valores um pouquinho maior ou menor de acordo com a startup a Microsoft também tem uma participação dentro do Eventors que é eles aportam bastante em startups comandadas ou dirigidas por mulheres eu estou deixando aqui os dois sites não vou me entender muito então lá dentro dos sites tenha todas as informações para você inscrever a sua startup tem uma que está aberta agora até o dia 18 do 10 então está pertinho aí estão procurando startups que tenham realmente ali mulheres na composição do seu quadro tá bom? então é só entrar ali no Eventures ou no Impact Tech e fazer a sua inscrição qualquer dúvida eu estou deixando o meu e-mail e o LinkedIn eu sei que vai ficar gravado aí vocês podem me dar o e-mail e eu direciono para a pessoa responsável lá para o programa de startups da Microsoft né e falando também para aquela pessoa que ela não quer começar pedindo dinheiro para alguém né existe alguns programas do governo né da Fiente Fientec FNDE que eles têm alguns programas que eles aportam dinheiro para quem está começando o seu negócio ou a sua ideia então é importante também procurar dentro dos sites do governo que muitas vezes você pode começar o seu negócio recebendo dinheiro e muitas vezes a fundo perdido né que você recebe o dinheiro você não precisa desenvolver devolver o dinheiro mas tem que desenvolver o negócio era isso né Perfeito muito bacana Bom estamos chegando aqui ao final né mas vamos responder mais algumas perguntinhas aqui também e tem uma pergunta aqui do Marlos além da questão de acesso ao dinheiro né ou investimento financeiro mesmo quais as vantagens e desvantagens do bootstrapping a gente se habilita aí Cara a vantagem é que você fica com uma participação maior do seu negócio basicamente é essa e que você também não tem que prestar contas pra ninguém a desvantagem é que você vai crescer mais devagar provavelmente e você corre o risco de alguém fazendo a mesma coisa que você tá fazendo não optar pelo bootstrap e sim por captar recurso crescer mais rápido e ganhar de você nessa competição então eu sempre falo porra imagina que você tem uma você tem uma empresa empresa que vende bola e um cara tem dinheiro quase que infinito pra investir em marketing e você só tem o dinheiro que você tem da venda da bola quem você acha que vai vender mais bola no final de um ano e vai dominar mais mercado então é um pouco isso que as startups fazem no começo elas aceitam gastar mais dinheiro pra ocupar uma fatia mais relevante do setor e aí depois privilegiar a rentabilidade então não tem problema nenhum você seguir bootstrap só toma cuidado e olha do lado vê se não tem nenhum concorrente seu fazendo a mesma coisa que você e que vai usar dinheiro pra ganhar essa competição eu adicionaria também aí Marlos sobre dentro vamos usar o exemplo do Pietro acho que não só na concorrência alguém que aí tem venture capital ou já tá numa outra fase consegue te tirar do circuito vamos dizer assim você pode ter um problema bom também mas que pode ser um puta problemão que é por exemplo você no bootstrapping você hoje faz 100 bolas por semana pra você conseguir fazer 4 mil por semana 5 mil por semana vai levar um pouquinho mais de tempo e aí você pode ter um puta problema bom que pode te levar ao fracasso que é um cliente grande que se encanta com a tua empresa e fala pô vou comprar a bola desse cara pulando quero 10 mil bolas pra mês que vem você não vai conseguir vender e isso é mais perigoso até porque esse é o anti-marketing na verdade porque assim nunca mais o cara volta você parou na padaria pra comprar pão não tinha pão você volta naquela padaria foi meio que você pode ter esse problema que é um puta problema bom que eu falo é um problema bom que olha só você se posicionou legal como você comunica tá sendo entendido as pessoas agora você se tornou desejável mas você não consegue entregar então esse é um outro ponto então onde que bootstrapping eu gosto muito da temática bootstrapping até acompanho um podcast sobre bootstrapping lá no Spotify onde que normalmente até a gente vê no padrão dos participantes lá que bootstrapping acaba funcionando legal onde você tem um produto software SaaS por exemplo onde você consegue com o time enxuto escalar ele muito bem então assim existem alguns serviços que realmente assim o cara não teria muito por que buscar investimento acho que o outro lance só do por que não ser bootstrapping é justamente assim o que você pretende pra tua empresa você quer realmente ser o CEO tá nessa cadeira pra sempre é o teu lifestyle o job vamos dizer assim você vai estar feliz de conduzir esse negócio ad eterno ou você pretende um dia vender e isso são coisas que você tem que considerar porque esse é um outro papel que não só o investidor anjo mas o fundo e tudo mais tem que é garantir ou pavimentar um pouco o caminho pro exit o que a gente chama do exit a venda dessa empresa a venda de controle ou um investimento mais significativo ali no futuro então acho que tudo isso tem que ser considerado eu particularmente aí é realmente tipo opinião se você analisando tem um negócio que fala eu consigo ser rentável e dar conta do barulho no bootstrap que ela fica no bootstrap até você ter até um ponto de preço pro teu equity bom o suficiente pra você porque quanto mais cedo você for buscar investimento mais maior a patia do bolo que você vai entregar então se você tá vendo que você tem um modelo que você consegue gerar receita resultado como o bootstrap e aí futuramente você olha pro investidor aí você tá no melhor dos muitos e eu acho que tem só um último ponto a gente já passou do horário também mas você não é obrigado a levantar dinheiro você vê muita startup levantando dinheiro todo mundo levanta dinheiro não sei o que você levanta dinheiro se você precisa do dinheiro e se você tem o que fazer com o dinheiro você não vai levantar se você não se esse dinheiro não vai acelerar seu crescimento não vai te permitir comprar uma outra empresa entrar no novo mercado então por que pra levantar dinheiro então se de fato você olhou pro lado você não tem competidores capazes de te tirar do jogo porque eles estão levantando dinheiro e você não e se você não vai acelerar de forma considerável o seu negócio vai no bootstrap e lembra que o equity é sempre o dinheiro mais caro se der a levantar dívida se não aí o equity é a última opção sim acho que isso é uma coisa muito importante porque você tem que levantar dinheiro pra quando precisa que eram os exemplos que o Guilherme tá colocando aqui também você vai deixar sua startup morrer de fome por causa de limitações do seu investimento que depende do modelo de negócio mas muitos modelos de negócio eles vão consumir no caixa pode ser que isso aumenta a questão de time fluxo de caixa enfim várias coisas aqui que aí você precisa do investimento pra você poder crescer ainda mais rápido mas se você não precisa de investimento aí a gente não precisa nem perguntar qual é o melhor investimento não precisa de investimento não busca investimento acho que essa é uma coisa importante bom comentários finais quer comentar dar alguma dica aí Jamil vamos passar aqui Jamil depois Pedro e Guilherme comentários finais aí Jamil tá bom o que eu posso dizer é que você tem que não adianta você ter só o produto porque todo mundo desenvolveu a roda e alguns vendem mais do que do que outros então você tem que pensar fora da caixinha você tem que realmente pensar se você precisa do dinheiro e se você não precisa não vai fazer uma dívida ou diluir a tua empresa sem necessidade tem que aí ser perseverante ter resiliência e principalmente procurar quem entenda no negócio a gente tem embora a gente tenha agora o marco o marco legal da internet dos empreendedores você precisa realmente ter quem conheça essa é a minha dica não vá se aventurar a fundo em algo que você não domina 100% se você vai fazer isso procure pessoas que possam te orientar da forma correta certeza fantástico Pietro sugestões aí também cara acho que pesquisa hoje em dia os empreendedores de hoje eles têm o benefício de que todas as informações que a gente falou elas estão disponíveis na internet o pessoal de 10, 15 anos atrás não tinha nada disso e teve que errar para aprender então hoje está tudo disponível na internet a Fischer tem uma uma plataforma de conteúdo que chama snack.co s-n-a-q ponto c-o que que a gente traz conteúdos para empreendedores conteúdo sobre inovação tem canal no instagram lá também então pesquisa ou vai atrás de aceleradoras incubadoras aqui na Fischer a gente tem um modelo onde a gente estuda os negócios aqui dentro mas a gente também ouve ideias de empreendedores mas a gente não investe em negócios de outras pessoas mas a gente está sempre aberto a conversar então não sai fazendo nada sem pesquisar e conversar com quem já fez antes isso aí Guilherme fala aí bom acho que eu daria uma uma dica aqui só pensando no 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 comentário que eu fiz acho que essa é mais para o processo de construção antes de começar esse investimento é desapaixone da ideia acho que é uma coisa que eu falo muito importante isso não é é entendo da forma realmente que eu estou dizendo que a paixão deixa a gente cego acho que é mais nesse sentido para evitar você fazer maus negócios do ponto de vista de investimento acho que essa é uma dica que eu daria seja muito crítico e consciente sobre o seu negócio acho que isso é sempre muito relevante na hora de conversar com qualquer investidor e até na linha do que o Pedro comentou é hoje a gente tem um ecossistema mesmo vivo e as pessoas estão super disponíveis a conversar conversar mas se você me mandar uma mensagem no LinkedIn eu vou ter um espaço para conversar eu vejo que todo mundo está nessa sala aqui uns com uma agenda mais lotada outros menos vão poder te orientar não que não possa sentar uma hora para você conversar vai poder falar vai nesse lugar fala com essa pessoa então antes de aceitar dinheiro de qualquer pessoa antes de tomar qualquer decisão muito importante converse com quem já passou e outra coisa que também é um mito muito grande ainda na cabeça de alguns empreendedores que é não conversar com seus concorrentes e às vezes o concorrente não é nem um concorrente às vezes já é um incumbente do teu segmento mas cara pensa assim você vai abrir uma uma novo Uber vamos dizer assim bem talvez com alguém de dentro do Uber lá de cima você não consiga falar você consegue falar com o Product Manager do Uber um LinkedIn cara descobre com ele já que dor ele tem nesse tamanho tem um outro mais meio da tabela ali fala com o founder participa de hubs de inovação até fazendo o mini jabá aqui na Clearboot um dos nossos sócios é o distrito e não é à toa a gente com a plataforma de X-Crowed Fund a gente teve um sócio um hub que junta toda essa galera de investidor empreendedor e tudo mais pra gente fez super sentido então a gente tá até dentro lá e eu falo assim vamos conhecer o próprio distrito você pode ser lá um residente digital do distrito pra acessar a rede de mentores também acho que isso é uma coisa importante então assim resumo da dica é converse muito não saia tomando decisões pela paixão que você tem pelo seu negócio de fazer ele acontecer muito bem bom, legal então vou chamar o Victor aqui pra gente poder encerrar mas falar dos outros eventos aqui então passo um slide aqui dos outros eventos do Microsoft Reactor agradecer a todos agradecer hoje a Mil Guilherme Pietro prazer muito grande aqui a gente aprender um pouco mais buscar pesquisar outras informações e vem aí os novos eventos do Reactor você fala por aí o Victor bom pessoal nossa próxima sessão na semana que vem dia 13 de outubro com o tema principais métricas para startups o que, por que e como já coloquei aí no chat o link pra vocês fazerem a inscrição peço que respondam nossa pesquisa de satisfação informando o ID do evento também o link já está no chat e é isso pessoal obrigado Mário obrigado a todos os palestrantes tenham todos uma ótima tarde perfeito obrigado pessoal até a próxima obrigado pessoal tchau 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 abraço